Boa tarde, pessoal! Talvez a hora que esse vídeo que seja postado não seja mais nem boa tarde, boa noite, seja bom dia. Domingo, 2 de junho de 2024, parabéns a todos os geminianos que assim como eu, faz aniversário agora. E eu vou fazer um vídeo bem longo, então prepara a pipoca aí o que vai precisar. Eu separei um monte de roupa, então todo domingo eu venho pra lavanderia lavar um pouco de roupa, e ontem eu já fui fazendo essa triagem pra deixar separado pra gente gravar hoje. Então a intenção é ligar todas as máquinas e ir secando roupa até acabar minha paciência. Então a hora que acabar com a minha paciência a gente encerra o vídeo e tá tudo certo. Vou tentar fazer um vídeo longo, caso o iPhone corte o vídeo, divida o vídeo, igual já aconteceu, vou tentar continuar. Se não vai ser até onde o modo cinema aguentar gravar. O clima não tá muito quente hoje, deve estar uns 24 graus, então talvez ele também não vai superaquecer. Então vamos começar separando uma leva de toalha e lençol. Vocês sabem também que eu não faço marcação nas máquinas, porque eu sei o nome dos clientes. Então vamos separar toalha colorida, tapete, toalha branca. Essas toalhas eu vou lavar tudo na LG Top Load. Esse jogo de lençol é um Liocel, então Liocel não pode misturar junto com outras coisas, então vai ser uma máquina só dele. E quem é você? Casa Moisés. E aí sobrou um, dois, quatro lençóis coloridos. Deixa eu definir quais vão ser as máquinas, vai ser o lado da outra sala. Eu vou levar a câmera para lá. E isso aqui tudo é roupa para relavar, então que na hora de passar teve alguma manchinha, alguma coisa. Opa, não vira não. Estrepa está meio torto. Esse pegou as tuas. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui eu vou lavar todas as coloridas, no tempo dela, na performance dela, para terminar a gente põe secar. Eu tirei o sifão porque ela tava derrubando a água antes, derrubando a maciante antes. Então a gente vai usar algodão ultra, dois enxagres, esse lavagem intensiva, eu enxago intensivo, vai agitar 25 minutos, eu quero nível 7, se ficar pouco a gente aumenta. Lavagem quente para ela encher com as duas, lavagem intensiva e eu quero 45 minutos de molho. Será que ficou muito longo? Duas horas. Perfeito. Eu vou dar a plurinela. E ela vai começar a encher por aqui, porque eu troquei as coisinhas lá dentro. Eu vou dar a plurinela. Então, ela vai encher por aqui até fazer o primeiro, esqueci o nome, Wave Force, e aí depois ela vai jogar o sabão. Achei que ficou bem legal ter trocado as pálgulas lá atrás. Pronto. Agora, tem como parar. Então, deixa eu pegar outra carga para por aí. As toalhas brancas da mesma cliente. Tem umas toalhas brancas bem sujas aqui. O dispenser está sujo mesmo. Confio no poder do rosa. Aqui, eu vou usar o ciclo rápido-quente. Porque ela já faz o pré-enxago, então mais dois enxagos. Certinho. Aquele lençol que vai lavar sozinho, eu vou pôr lavar aqui na milha. Uma fronha. Essa maquininha é maravilhosa. Vou colocar 60 graus. Como ela é bem pequenininha, só um pouquinho de sabão da conta. Um pouquinho de amaciante. E daquela mesma cliente. Vocês lembram que utilizou em sólido, né? Eu vou aproveitar e vou ligar a mesma sala com a roupa dela. Para tirar a água do sifão. Algodão. 30 graus para quebrar o gelo só. Não são lençóis muito sujos. Essa topigã eu comprei usada. Isso aqui eu não consigo tirar nem por reza. Eu não vou lixar. Então, uma medida, um pouquinho de sabão. Um chorinho de amaciante. E na Eco Vapor, eu vou lavar os tapetinhos dela. E na Eco Vapor, eu vou lavar os tapetinhos. Centro de fogação turbo, dois enxagres e play. São tapetes. Olha como já baixou, molhando as toalhas. Ah, vai fazer um... vai travar. Ah, não travi. Ih, pesou mais de um lado. Não vai nem fazer o... Aí, depois que está molhada a roupa, aí ela começa a jogar o sabão. Achei que ficou muito legal isso. Vai manchar a roupa? Não. Diminuir a pressão daqui? Diminui. Aqui já está lavando. Com joguinho de lençol. Ah, não. Aqui está as toalhas brancas com vênish. Esse ciclo rápido é muito bom. Ele deve bater uns 50, 55 graus. Ela não para de tombar assim, ó. É usado o dia inteiro na lavanderia. E mesmo toalhas sujas assim, ele dá conta. Ó. Vou ajustar para 60. O joguinho de lençol. Ela está na lavagem longa. Aqui ligou a recirculação já. E aqui está enchendo. Vamos separar outra carga de roupa. Eu tenho uma outra que lhe enche também de lençol e toalha. Só um minutinho que eu vou arrumar o tripé aqui. Para a gente fazer a separação das roupas. Então, vamos lá. Lençóis coloridos. Nossa, podia dar para pôr uma musiquinha, né? Nesse vídeo, para dar uma animada. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Vamos precisar lavar esses lençóis na água bem quente. Ai gente, é sério, um em sol branco, que bom que é percal. O tapetinho está abrindo a costurinha, então vamos lá. Coloridos. Rosinha e verdinho lá vão juntos, branquinho. Olha que gracinha. Tereré. Para quem gosta. Nossa, a pistola é meio encardilha. E junto com isso... Eu tenho essa calça branca que eu vou lavar junto com as toalhas. Ela está bem suja de barro. Eu não sei se é melhor lavar ela na mão ou lavar na máquina. Acho que é melhor jogar direto na máquina. Então vai lavar com as toalhas. Gente... Esse lençol não pode lavar com as toalhas. E aqui veio um monte de americano rosa que tem que engomar. Então a gente vai engomar eles na hora que terminar de lavar. Vamos ligar esses aqui para lavar. Vamos lá. Deixa eu decidir quem vai ser quem. Já decidi. Vamos lá. As minhas secadoras são cheias de roupa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Algodão normal, 60 graus, muito sujo, centrifugação muito alta, muito sujo e 4 enxágueis, 3 mais o do ciclo. Aqui é o seguinte, eu faço assim para tirar o excesso de água e agora a gente vai por salão. Uma, duas, eu vou adicionar lisoform na hora que ela for adicionar o alvejante. E uma tampona de amaciante, porque pode pôr amaciante na toalha assim, toalha boa não deixa de secar e fica cheirosa. Então, vai iniciar. Esse aqui é o meu lixinho. Agora isso aqui precisa de um ciclo bem pesado. Por mais que seja pouca, eu quero uma máquina grande para bater bem essas roupas. Ah, podia pôr na Elf. Não. Vou colocar aqui. Vai fazer um pesado com tiramanchas, enxáguei extra e para lavagem. 2 horas e 44, 2 horas e 25, tá ótimo. Nossa, como junta pó nessas máquinas. Aqui eu posso pôr sabão agora, só que eu vou aguardar ela molhar, que eu tenho medo de manchar de azul, aquilo lá. Faltou aqueles lençóis que precisam lavar em uma temperatura bem quente, porque tem um lençol que tá manchado. Esse aqui tá manchado, ó. Mas isso aqui não tá me parecendo sangue. Ou é, né? Vai que é sangue de vampiro. Então vai lavar aqui. Na Elf. Gente, essa daqui é aquela Elf que era minha. Antigona. Lembra? A minha mãe trocou de máquina e eu fiquei com ela. E eu precisei mandar... Como que é o nome? Eu precisei mandar... Ó, cheio. Vazio. Eu precisei mandar... Arrumar a placa dela. Mandei pro Douglas lá em São Paulo. Bastante sabão. E... Eu preciso pôr vernice lá, porque tem mancha de sangue. Então, ó. Batendo os tapetinhos com três rios de água e vazando água, porque o cachorro da antiga dona comeu a borracha. E não acha borracha nova pra comprar. Lavando o lençolzinho. Aí eu vim pegar bem. Ixi, é pouca água. Então vamos passar pro oito. As toalhas brancas. E esse lençolzinho tá com pouco sabão, hein? Vamos adicionar mais sabão nele, mas antes vamos ligar a maquininha aqui com bastante sabão e vênish. É bom que ligando assim devagar, igual eu tô ligando, dá tempo de todo mundo encher e ninguém fica... Ninguém fica fraco. Vamos lá adicionar um pouquinho de sabão naquela máquina? Eu vou mostrar pra vocês. Como que eu faço pra adicionar? Eu abro aqui... E aperto... E puxo a trava, ó. Aí ela abre. Aí eu pego o sabão, jogo lá dentro e... Pronto. Porque ela não abre se você aperta. Porque ela já tá lavando. Deixa eu encher lá. Esses americanos... Ah, ó, tem algumas manchinhas. Ah, deve ter sido montada uma mesa rosa de café da manhã. Enfim, já contei. São doze. Eu vou lavar eles aqui na Filco. E depois a gente engoma. Ela tem um ciclo rápido. Quarenta graus e quarenta minutos. Maravilhoso. Um pouquinho de sabão. Porque eu não quero muita espuma. Eu não vou pôr amaciante porque a gente vai engomar ele. E ali precisa de um pouquinho de vênish também. Só pra garantir que todo mundo limpe na primeira lavada. Olha, aqui que vai fazer aquele ciclo pesado. Espera aí que eu vou montar tudo que vai aí dentro dessa máquina. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha, gente, eu perdi um copo com sabão, eu não acredito num negócio desse. Acabei de pegar. Ó, bastante vênish, porque isso não pode sair sujo desse ciclo em hipótese alguma. Eu vou colocar o sabão e o vênish aqui. Eu vou adicionar mais um pouco no dia. Ai, quanta frescura nessas toalhas e nessas calças. É, gente, vai por mim. Precisa. Ah, será que eu consigo? Não. Deixa ela ir rodando aí. Ó, ela ainda tá na etapa de molho. E adicionar... Aqui, será que já deu nível? Acho que ainda não. Ah, ela tá enchendo ainda. Aqui tá enchendo... Bom, vamos separar mais uma carga de roupa, porque roupa é o que não falta aqui pra gente lavar hoje. E a hora que eu ligar todo mundo, eu vou carregar um pouquinho o celular. Ah, é, tem esse lençol aqui pra lavar, né? Eu vou lavar esse lençol num ciclo rápido, porque ele tá limpinho. Pronto, resolvi todo o problema daquele lençol. Vamos abrir mais uma cliente de câmbio e banho. Mais toalha Trussard. Sá de coleta. Gente, essa toalha é muito grande. Ah, não tem a medida. Essa toalha deve ser 1,60. Porque ela não me cobre, eu tenho 1,70. Toalha é muito grande. Toalhas. Lençóis. Lençóis. O lençol eu abro assim, pra ver se não tem nenhuma mancha no meio. Porque normalmente o lençol de elástico, ele sempre traz umas manchas mais nervosas no meio. Ah, gente, é sério que isso é? Da Lacoste? Mas não tem etiqueta? Gente, que gracinha! É uma fronha da Lacoste. Fabricada no Paquistão. Pode lavar e secar. Aqui tá falando só que precisa de lavagem bem delicada. E não tá falando... Ah, 100% algodão. Que gracinha? Nossa! Mas assim, ela é muito macia. Ela lembra a textura de liocel. Ah, ó! Veio o lençol também. Lençol da Lacoste. Que gracinha! Essa eu nunca tinha visto. Eu já tinha visto roupa de cama e banho da... Da Tome. Tá Lacoste, não. Tá. Fronha. E uma colcha trussate. Essa colcha... Ela já vai descer aqui direto na Samsung. Junto com os dois portas. Daqui a pouco a gente liga. Já vou descer os lençóis dela aqui. E as toalhas aqui. Pronto. Sobrou uma cereja e a Eco Turbo. Ah, tem a água também, pra gente ligar ela. Então vamos lá. Ah, dá pra tirar do outro de pé. Então... A colcha que eu coloquei aqui... Trussar de fio egípcio. Vai lavar sozinha. Ela tá com as beiradinhas um pouquinho suja, ó. E nada que... Um algodão 50 não resolva. O reservatório tá cheio de amaciante bem diluído. Preciso fazer um vídeo sobre essa máquina. Graças a Deus tá acabando esse sabão. Pra voltar pro... Não precisa de vênish. Ligou. Vai pesar. Aqui são os lençóis dela. Branco encardido. Quente. Nível normal. Ele começa em uma hora e vinte e cinco. Ela vai detectar mais peso. Ele vai pra mais ou menos uma hora e quarenta e cinco. Aqui... Os lençóis dela também só no sabão. Resolve. Um pouquinho de amaciante. Duas horas. Ah, parou de jogar água em cima. Aqui ficou as toalhas dela. Eu precisei subir em cima dessa máquina esses dias. E aí... Eu quebrei o botão dela. Ó, que coisa boa. Aí até abri pra trocar a placa aqui da frente. Ou colar ainda. Não sei o que que eu vou fazer. Então... Aí tem que colocar o dedo assim e... Ai, que legal. Eu passei silicone e colei o botão lá dentro. E colei o seletor. Ah, não, gente. Não tô acreditando nisso. Não, gente. Ah! Pronto. Era tudo que eu queria. Não, mas eu não quero usar o cami-banho. Ah, gente. Eu adoro essa Top Gun. Vocês não têm noção do como eu gosto dessa maquininha. Eu acho ela muito esperta. Aqui fez um pouquinho de sabãozinho. Aqui fez muito sabão. Que bom que ela faz pra enxago, gente. Aqui tá no... Ó, tá piscando molho. Então ela tá no molho. Na hora que ela começar a lavar, a gente vem ver ela lavando. Isso aqui é tudo roupa limpa pra passar, tá? A coxa... Aqui, aqui eu quero um monte de vênish, ó. É, minha filha. Ah, tá no molho também, ó. Eu vou trocar o ciclo sim. Mas, gente! É sério isso que eu empurrei silicone lá dentro? Ah, não, gente. Eu não acredito nisso. Ah, é a toalha que tem aqui dentro, né? Então vai lavar no cama e banho. Quente mesmo. Centrifugação alta. 1,47. Pronto. Tá ótimo. Resolvido o problema. As toalhas dela não têm mau cheiro. Não têm nada. Tá bom. Fechou. Falta ligar você. E falta ligar a EcoTurbo. Gente, essa EcoTurbo tá se dissolvendo aqui. Ó, eu tô com essa secadora da milha aqui. Só que ela não está ligada na tomada. Ela tem o filtro na porta, ó. Eu tô fazendo uns... Ah, e o sensor dela é no arrastador. E sim, ela tem 3.250 watts. E ela é 50 hertz. Ela tá girando muito. Ah, e tem roupa seca aqui dentro, ó. Nessa. Eu adoro essa... Essa... Clean aqui. Vamos terminar de ligar as máquinas. E aí, eu venho tirar as roupas dessa cabeça. Ah, eu vou abrir essa cliente aqui. Que o dia que eu tava separando as roupinhas dela, eu vi que ia dar pra lavar tudo em uma máquina só. E ia lavar tudo na EcoTurbo. Tô matando o cliente. Aí que eu matei o cliente que eu fui. Ah, e essa daqui é a que eu queria abrir. Vou usar a cereja livre pra lavar ela. E aí, eu vou abrir. Ó, o tanto de mancha de gordura. Já vou borrifar detergente aqui. Que é pra isso nem voltar pra lavar de novo. Detergente. Dobra. Tá detergente, mas tá no vidrinho do H7. Já vou falar do H7 pra vocês. Então, ó... Poupa suja com graxa. Ó, graxa. Ó, suja, terra. Essa daqui não tem graxa, só terra. Essa daqui tá de boa. Ó. Gente, essas calças de graxa e terra, máquina e água quente. Nossa, a toalha vai lavar junto com os dintes. Tá muito suja. E aí, ela me mandou esse dredonzinho, ele vem sempre pra cá. Ele tá bem sujo, mas eu vou fazer uma máquina só dos brancos. Tem um kimono e isso. Pronto. Vamos colocar... Vamos colocar... Vanna Cherry. Cereja, cereja. Cereja, cereja. Aquele monte de jeans sujo. As camisas que também vêm com graxa. Aqui. Sabão. Ao invés de eu pôr vênish aqui, aqui vai outra coisa. H7 desengraxante. Mais ou menos 150... Mais ou menos 150 ml. Pode jogar direto em cima das roupas, tá? Não tem problema. Aqui eu encontro em casas de material de construção, mas você pode entrar no site da H7. Aqui tem. Pesado. Quente. Com enxágue extra. Fim. A hora que terminar vai estar novo isso aí. Aqui, as roupas daquela cliente que eu falei que eu ia... Ó. Só um pouquinho de camisa em um ensol. A minha EcoTurbo quebrou a trava aqui, ó. Então ela não prende mais. E aí, como eu tô com preguiça de comprar a trava, aí eu criei essa cordinha aqui e aí eu amarro ela aqui. A semana passada ela deu um pulo que ela rachou dentro do dispenser, então eu tive que passar silicone. Normal. 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 Pronto. Ah, já tem até a maciante ali, porque ela não terminou o último ciclo, porque começou a vazar a água. Vamos ver se vai vazar a água hoje. Enfim. Temos a Elf no aquecimento. Ela não liga a recirculação enquanto ela aquece. Os paninhos rosa. E o lençol da mesma cliente. Branco. Molho. E aqui você tá... Em que temperatura? 38. E aí? É. Levemente morno. Lavagem de xoxa, porém eficiente. Vamos ver como tá... A colcha. Ótima a lavagem da colcha. Sai nova. Falta esse e aquele. Assim que desocupar um, a gente já... Já põe. Nossa, Hugo. Ah, eu tô usando aquele Paper Act, que eu peguei uma promoção. Não vejo a hora de acabar. Aí tá no molho ainda. Nossa, eu errei com força o sabão aqui nessa... Nessa sala, hein? 26 para terminar. Vai terminar três máquinas junto. Vai terminar essa... Aquela ali tem que engomar. Tem que tá com a lavagem bem bonita pra gente filmar. Eu acho que é LG. Vamos fazer assim. Vamos passar para o toalhas. Aí o negócio vai ficar bom. Aí eu já venho pra gente filmar um pouco a Eco Turbo. One das sexta-feira. Vem com a porque vai falar um pouco Если que tá com a scattered por... Ideia assim. Nessa lata dá pra gente filmar um pouco de açúcar. Semana universundar, uma semana pela CTR Book Thener, um pouco de açúcar. Que chose at übrero, um pouco de açúcar, mas de depressão. Então, você vai ver se a gente tem que ir. Mais uma exigiente, o que é fogão de irritar o que o preparar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A lavagem do ciclo toalhas é linda. Agora quer ver uma que fica bonita também? É a Top Gun. Começou o enxágue. Gente, ela não desliga a recirculação. Ela enche embaixo, em cima e vai embora. Vamos lá. 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 Esses americanos. Então ela está colocando água aqui no dispenser do amaciante. E aí tem que ficar esperto. Se não descer tudo a água do dispenser, a cola do dispenser, a gente tem que jogar uma aguinha lá. Vamos lá. Nossa, deve estar muito pesada essa carga de toalha. Desceu tudo. Ó, água branca. Ah, isso estraga a máquina. Gente, não estraga, tá? A cola é a base de água. E assim que terminar esse ciclo, a gente já pode fazer outro que é para tirar qualquer resíduo de cola que tiver dentro da máquina. A gente já está pegando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou adicionar um pouquinho de amaciante Para cortar um pouco dessa espuma que está aí Já começou a drenar também Esse ciclo rápido é assim Enche tombando, já drena e já vai embora O negócio é passar uma cola rápida Nas peças que estão aí dentro Ah, e tem um nó aqui na frente Mas a lavagem dessa máquina é muito bonita Nossa, já tem cereja balonciando Gente, ela vai centrifugar muito rápido Vou até sentar aqui para ficar olhando Três minutos Ela está fazendo o primeiro enxágue Bora, Filco, centrifuga Demora mais tempo drenando do que lavando Essa fita aqui é quando eu vou ganavar stories Aqui na lavanderia Que eu coloco o celular aqui Aqui na lavanderia Aqui na lavanderia E o meu carregador Esse aqui é o que fica aqui na lavanderia Aqui já foi Ah, descobri como trocar aqui Não é esse negócio cinza que tem que virar É só o miolinho preto E é quebrar o negócio Minha cara É... O que nós temos aqui Temos muito sabão Aqui começou a enxágue Vamos acompanhar um pouquinho Faz dias que eu não acompanho o pré-enxágue Dessa máquina Mesmo eu não gostando do pré-enxágue Eu continuo amando essa máquina Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Acho que ela vai centrifugar Está no nível 8, a primeira vez, ela é bem enxuxa A primeira vez, ela é uma vez, ela é bem feita A primeira vez, ela é bem feita A CIDADE NO BRASIL O rollover aqui também é meio lento, só que o que enche é em lava. A CIDADE NO BRASIL Gente, está muito legal observar aqui, só que a gente tem que trabalhar. Por quê? As duas filcas terminaram, então a gente tem que estender os negocinhos que vão engomar. Eu preciso montar o tripé com uma mão só. E aí, observem o que eu vou fazer. Esse aqui é o lençol da cliente que está lavando na Elf. Eu vou colocar ele aqui para aguardar os irmãos, a cliente das roupas sujas. Tem uma jaquete de corta-vento e aquele kimono e o edredonzinho que vai lavar a 60 graus aqui. Máquina para aguardar os irmãos. Parada significa que eu vou ficar mais tempo na lavanderia, então não pode deixar elas ficarem paradas. Mas, observem a roupa, para ela ficar bem engomadinha, ela precisa secar pendurada. Eu fiz um teste esses dias, eu estava até no Instagram, que eu sequei as roupas engomadas na secadora. Ficou bom? Ficou. Só que para o resultado ficar melhor ainda, tem que pendurar assim, para engomar as pecinhas. E aí... E aí... E aí... Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, engraçado que ela ainda está marcando dois no painel, será que faltam dois? Tchau. Gente, essa máquina some com sabão de uma forma incrível. Ali terminou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Essa aqui terminou, enquanto não termina os outros lençóis, eu vou descer aqui na tampa e a gente não tem roupa para ligar a máquina, muito bom. Não pensem que acabou a roupa não, tá? Já vamos separar mais roupinha. Ah, deixa eu ver de quem que eu quero lavar. Não. Ai, não, que isso é chata. Ai, isso aqui é legal, olha lá. Jeans que solta a tinta. Roupa clarinha. Um pacotinho de roupa eu vou ter que fazer três máquinas. Legal. Um pacote. Um pacote. Um pacote. Um pacote. Um pacote. Um pacote. Opa, linkinha. Rápido, vai terminar, vamos ver, e aqui seguimos no vai e vem, a milie vai entrar na final, ela vai começar as rampas, as rampas dela é bem legal. Ela faz três rampas dessa. A milie vai entrar na final. A milie vai entrar na final. A milie vai entrar na final. Vai, manda mil e duzentos aí, diretão, vai. Vai acelerar pra mil e duzentos agora. Vai, manda 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 mil e duzentos agora. Nossa, esse LG tá morrendo em calça aqui, coitada. Lembra que quase não tinha sabão, né? Sabão aparece aqui no enxago. Finalizou o cobertor. Finalizou o cobertor. Quando essa máquina pega pra empacar. Nossa, amiga, você não vai ligar a recirculação, não? Você vai aquecer até que temperatura. 52. Eu acho que ela vai até 54. É melhor a gente nem assistir isso, porque a gente só vai passar raiva. Nossa, amiga, mas você vai se centrifugar até amanhã? Pronto. Pronto. Terminou. Esses lençóis fazem par com... Peraí que eu vou pegar o tripé, que senão eu vou fazer bagunça. Começou. Agora para a secadora, para a máquina. Agora é aquela hora que... Tchau. Becas... É claro que você vai virar Почему fazer혼ıkTE marks pessoas que realmente querem ter tienen. Em dire ним sempre que antes. Segue o time de entrar. Tá... Tchau, tchau. Vamos lá. Liberou aqui, já vou mostrar pra vocês, já vamos carregar aqui também. Vou colocar no curto, que é rápido, 50 graus, meia carga e ligar. Vamos lá. 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 Vocês não vão ficar vendo máquina Porque eu também não vou ficar vendo máquina Porque se eu tenho que trabalhar Vocês também vão assistir Gente, se você quer aprender a lavar roupa Não é nesse vídeo, tá? É no Instagram, Hugo Fiore Agora secou O nome da cliente, balde Trampou, só esperar passar Tem umas delicadas Essas roupas aqui, ó Elas não podem ir na secadora Aí elas secam Todas em cabides E aí depois a gente pega E coloca aqui no balde Pra ir passar tudo, tudo junto Faz o adesivo com o nome da cliente Adesiva o balde Tampa E coloca aqui no corredor No caso, o corredor tá cheio Ixi, tem um adredão pra pra finalizar Como eu sabia que eu ia gravar hoje Eu lavei um monte de cobertor ontem Senão a gente perde muito tempo com cobertor Dez minutos em temperatura média É o suficiente pra finalizar o adredom E aí E aí Esse balde é 60 litros e esse de baixo é 110, então cliente pequeno e médio vai no outro balde pequeno nesse cliente tem fluxo maior de roupa vai no outro. Esse balde falta por um cobertor nele, peraí. Nossa, esses cobertorzinhos assim não precisa nem finalizar. Vamos finalizar dois na mesma secadora? Balde, cliente N. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Um pouquinho a mais. Vou jogar um pouco de lisoforme aqui nesse mato, um pouco dessa espuma que começou ali o negócio tá... E aí E aí E aí Valdinho, tem mais uma pra pôr. Essa colcha é sintética e ela não pode ir na secadora. Pronto. Vamos adesivar. Aqui. Nossa, minha filha. Que dó de você. Ó, virou um nenêzão, aí a gente vira ele pra rodar do outro lado. Achei a caneta. Entiqueta. Tampa. Corredor. Eita. Corredor. Bora, gente. Eu preciso de uma máquina pra bater dois jeans. Matou 53. Eu falei que ela não ia fazer 60, ela nunca faz. Daniela. Cadê as roupas do Daniela? Nem adianta colocar porque não vai caber no balde dela. Não vai caber no balde. Balde, tampa, balde, etiqueta e tampa. Essa blusinha tá manchada e eu não consegui tirar a mancha. Eita. 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 Ah, eu programei uma máquina errada, eu vou mostrar pra vocês. Que bom que eu tava acompanhando o ciclo. Cadê? Eu preciso adesivar esse aqui. Chamar o Hugo. Coloquei o nome da cliente e coloquei o adesivinho. Chamar o Hugo. Porque quem vai passar isso aqui sou eu. Balde, etiqueta e corredor. Exrepiado. Aba. Dê. Eita. 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 Esse eu vou deixar separado aqui Porque daqui a pouco tem mais roupa dela E a gente usa um balde grande Vamos fazer um tour pelas máquinas Então vamos lá Lembrando A Samsung está fazendo o primeiro enxágue da colcha branca da Trussard Vamos ver se ela vai abrir para a gente Como vai ser uma máquina boa Ainda está quentinha da lavagem Provavelmente a barrinha dela está bem limpa Isso é uma das pontas Não, isso não é uma das pontas Enfim, gente, o cheirinho está bom aí dentro Roupa lavada Aqui está lavando Os lençóis dessa daqui Da cliente C Foi Foi as toalhas da cliente C Gente, eu não sei o que está lavando aqui Ah, eu sei o que está lavando aqui Aqui está lavando aquelas roupas que eu coloquei o H7 Bem suja Aqui, ó Continua lavando Aquelas toalhas brancas e a calça Ainda está no lavar Por que está demorando? Porque eu coloquei tiramanchas Então, depois que ela bate a temperatura quente Aí ela vai agitar Ah, mas a agitação já está curtinha Então ela já está para terminar Essas toalhas eu voltei elas Para iniciar a lavagem sem sabão Porque ela estava se moendo em calço Aqui está no Último enxergo e não vazou água Então deu certo o meu silicone Agora eu vou mostrar para vocês o que eu fiz O cesto bateu tão forte Que ela rachou o fundo do dispenser Ai, o legal aqui é fazer assim Quero ver ela lavando É assim Fechou Abriu Fechou Abriu Já que ela não molhou o chão porque não tá vazando, vamos molhar porque eu quero ver a máquina assim. Agora que ela for centrifugar, a gente volta. Quem mais? Kimono e o edredomzinho. As suadas. Ó, vai centrifugar os tapetes. Aquele pouquinho de roupinha, lembra? Ó, terminou. Gente, eu programei errado. Lembra que eu tinha posto dois enxagues, né? E o dois enxagues com lavagem intensiva, ela faz um enxague eco. Ó que bosta. Então eu vou deixar ela terminar tudo isso. E a hora que ela terminar esse enxague, aí a gente faz outro enxague. Pra garantir que não vai ficar muito sabão nas toalhas. Aqui. Eu vou subir vocês. Porém... Ah, ó, acelerou. Vai. Não, não foi. Nossa, eu não sei qual dessas duas centrifugas pior. Mas assim, elas competem de uma forma incrível pra ver qual é a pior. Meu quadro de energia tá totalmente seguro. O problema só é que ele tá aberto. Eu quero ver se limpou as toalhas. Gente, eu falei. Ó, ciclo rápido, 45 minutos, quente, com vênish. Gente, essa sua, aquela primeira que eu abri, ela tava toda manchada. Perfeita. Podia até dar um abraço nessa maquininha. Enquanto eu dou um abraço ali na maquininha, deixa vocês darem uma olhada aqui nessa LG. Vamos aumentar o nível de água. Vamos aumentar o nível de água. Ó, aqueles dois jeans, lembra? Dois jeans escurão? Coloquei aqui, rápido, 15 minutos, um enxague. Esse ciclo é junto com essas aqui, pra secar junto, e junto com essa. Quintinho. As toalhas aqui, vamos pôr nos 50 minutos. Vamos pôr nos 50 minutos, vamos pôr nos 50 minutos. Vamos pôr nos 50 minutos, vamos pôr nos 50 minutos. Balanceando a colcha. Ah, parou. LG vai começar a lavar. Ah. Vamos lá. A EcoTurbo está acelerando. Nossa, essas toalhas vão demorar para terminar. Nossa, já centrifugou. Essa máquina é muito rápida. Essa aqui é uma TruSide máxima. Procurem o valor dessa toalha, depois. Ela tem várias. Essa não é a máxima. Vai drenar, vamos deixar ela centrifugar e depois a gente faz mais um enxague. Nossa, olha que enrolação. Meu Deus do céu. Vamos separar mais só, porque daqui a pouco a gente não tem mais. Olha, tem tudo aquilo ali para lavar ainda. Vamos pôr você a encher. Já, já a gente arruma alguma coisa para pôr bater. Vamos lá. Ainda. Linda de morrer. Lavar a mão. Gente, mas isso está tão... Delicado. Delicado. E escuras. 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 Uma meia. Duas meias. E escuras. 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 Engajada. E escuras. Faves. E escuras. Saudas. E escuras. Obrigado. Delicado. Delicado. Guarda. Plençol. Escuras. 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 Eu vou pegar esse monte de escuras e vou colocar na que acabou de acabar. Vamos lá. Falei que eu ia arrumar uma roupa para pôr na água Ela me mandou essas toalhinhas Vou deixar só no lavar Nossa, minha filha Eu vou centrifugar esses tapetes Na centrífuga lá fora E aqui Eu vou pôr e lavar esses lençóis As duas calças A gente acha que a Brastemp nunca mais vai fazer uma frontal pequena igual essa Todo mundo funcionando Manda um abraço para o Iago LG Fala que você odeia toalha Vamos ver se limpou a calça É só o vaporzão Ah, então Ah, ó Não limpou Olha isso Deixa ela fazer um enxágue aqui Daqui a pouco eu vou pegar ela para esfregar É, eu já não vou voltar a iniciar seu ciclo não Você que lute agora Quem é que eu quero assistir? O abração do crossfiteiro Eu tenho a leve impressão de que essa cereja está empacada com esses lençóis É, eu já não vou fazer um enxágue aqui É, eu já não vou fazer um enxágue aqui É, eu já não vou fazer um enxágue aqui Eu acho tão gostosinha essa máquina acelerando Outついて é, eu já não vou fazer um enxágue aqui Vamos fazer um enxágue aqui Vou levar um enxágue aqui No enxágue, que tem que romper um enxágue aqui A quinta série que habita em mim também habita em você. Vamos ver se está todo mundo vivo aqui. Foi e vai abortar por causa de cálcio. Vou te ajudar então. Vamos lá. E... Vamos lá. Gente, eu vou deixar vocês assistindo ela, enquanto eu vou esfregar aquela calça, porque aquela calça tem que ser esfregada enquanto ela está molhada. Vamos lá. 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 Terminou e aí eu coloquei e enchei de novo no nível 9 e aí eu programei ela para lavar e centrifugar 50 minutos. Vai lavar 21 minutos e vai centrifugar. Fazer um enxague bem. Penúltimo enxague. Foi 16 e 13. Nossa, as roupas do Roberto vai terminar as três juntinhas. Essa máquina é muito boa nesse ciclo normal, porque ela é bem inclinada, ela põe bastante água e ela pega uma carga cheia de lençol e faz nada deles. Pouca água, graças a Deus. Aqui terminou. A dona desses lençóis é a dona dessas toalhas e dessas aqui. Eu vou lá montar o tripé que agora tem coisa para organizar aqui nessa sala. Olha, a LG concluiu a centrifugação. Agora ela vai pôr a água até... Cansar. Aí ela não vai desligar a recirculação. Tá fraquinho porque tem várias outras máquinas enchendo. Gente, não estou conseguindo tirar aquela mancha de terra. Aquela é barro que pegou molhado na calça branca. Aquilo lá vai dar um trabalho para tirar. Enfim, esperar ela encher não vai ajudar. A gente precisa resolver. Balde grande. E aí? 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 Vamos lá. Você também. E essa está centrifugando. Termina todo mundo junto. Agora vai encher por ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eeehoo! Lavagem à mão, aquelas bem delicadinhas. Encheando por tudo quanto é buraco. Vamos ver se a gente consegue fazer alívio. Vamos lá! Trena. Veio rápido. 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 Com isso de lençol não vai Com isso de lençol Com isso de lençol Agora eu descubro que a calça vai soltar tinta e vai marcar o lençol branco Com isso de lençol 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 Ó, vai terminar Um minuto Um minuto Um minuto Balde, adesivo Tampou O redor Um minuto Não marcou o lençol Vamos pôr esse cargo As calças Aquelas calças bem sujas Ó, ficaram prontas Isso aqui não sai, tá? Já foi conversado Só se a gente rasgar a calça Gente, as calças de graxa Ficam limpinhas Você pode pôr Omo, brilhante Ipe, tixam Sabão em pó que for Desses melhorzinhos E colocar Com copo de H7 Fim Não sobra Nada Dessas sujeiras Porém, o ciclo tem que ser longo Tipo, um ciclo de duas horas E ele não desbota A roupa preta Nossa E ele ajuda com o mau cheiro também Porque esses Timonos, hein? Ai, que delícia Tipo, um ciclo de duas horas Esses pinguinhos Aqui é tinta, tá? Isso é daqui Junto com esses E mais a outra Fica Assim que ela terminar Esses aqui Vão fazer lavagem à mão Com detergente Pra não ter recível Declaro encerrado A lavação de roupa Então agora a gente vai acompanhar As máquinas finalizarem É, gente Pelo visto o vídeo De quatro horas Não vai ser dessa vez LG tá Brigando aí E aí E aí Fofinhas. É, pessoal, agora é só aguardar todo mundo o termo e finalizar. Ó, foi. Ó, foi. Ó, foi. Ó, foi. A Elf foi, ó, com os lençóis. Ó, foi. 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 Ó, vai centrifugar aqui primeiro ou vai dar pior, né? Ó, foi. 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 Ó, foi.